Me fala qual é o seu perfume que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro e eu já sei qual quer dar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo, invadir a contramão Tá de frente com seu peito, é só esse coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra...